Olá pessoal, meu nome é Nes Dias e hoje a gente vai aprender como configurar mais uma ferramenta do sistema Windows e a ferramenta que a gente vai estar configurando hoje é o antivírus. O antivírus é a ferramenta que nos protege contra ataque por vírus e é muito simples configurar o antivírus. Basta vir aqui no menu iniciar que fica na barra de tarefas no rodapé da área de trabalho e posicionar o ponteiro do mouse sobre o menu iniciar, que é essa bandeirinha, e dar apenas um clique com o botão direito do mouse. A gente já encontra aqui as configurações. Abertas as configurações, a gente vem no tópico atualização e segurança. Abertas, aberta essa nova janela, a gente já encontra aqui o nosso antivírus, que é o Windows Defender. Perfeito? Para abrir, basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Eles conseguiram reunir várias ferramentas de segurança do sistema Windows em um único local, chamado de central de segurança. Para abrir, é muito simples. Basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Eu vou estar fazendo um vídeo a respeito de várias dessas ferramentas aí e hoje nós vamos falar sobre o nosso antivírus. Aberta aqui o nosso antivírus. Vamos ler um pouquinho aqui. Veja o histórico de ameaças, verifique se há vírus e outras ameaças, especifica as configurações de proteção e obtenha atualizações de proteção. Pessoal, são várias coisas aqui, mas primeiramente a gente vai aprender como configurar as configurações certas do nosso antivírus. Configurações de proteção contra vírus e ameaça. Basta dar apenas um clique nesta opção. Aberta aqui a opção, vamos ler aqui. Configurações de proteção contra vírus e ameaça. Proteção em tempo real, você tem que marcar. Se ela estiver azulzinha assim é porque está marcada corretamente. Se estiver apagada, você marca para ficar azulzinha assim com essa bolinha branca. Perfeito? Vamos ler isso aqui para baixo. Proteção baseada em nuvem. Essa opção também tem que marcar, ativado. Se estiver desativado, você ativa. Vamos descer um pouquinho aqui na barra. E envio automático de amostra para a Microsoft. Muito importante também. Tem que marcar esta opção. Perfeito, pessoal? Feito isso, a gente vai estar com as nossas configurações feitas para atualizar o nosso antivírus e, consequentemente, a gente vai estar protegido contra ataque por vírus. Bem, pessoal, vamos voltar aqui. Basta vir aqui na setinha e dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Lembrando que ele já está configurado para fazer as vistorias automaticamente, como a gente acabou de configurar. Mas, se você quiser estar fazendo uma vistoria manual, basta você fazer aqui. Você tem várias opções. Tem a vistoria rápida e também tem várias vistorias, como as vistorias avançadas. Basta você clicar aqui. Então, tem a vistoria completa, que verifica todos os arquivos em execução no disco rígido. Também tem verificação personalizada. Quando você clica aqui, você escolhe um tipo de arquivo. Qualquer arquivo do seu computador que você tenha alguma dúvida, algum programa e tal, você vai fazer a vistoria só daquele, a personalizada. E tem a vistoria offline, que você faz e o seu computador fica offline. Lembrando que essas outras vistorias para cima, você pode fazê-las e continuar trabalhando no seu computador. Exceto essa offline, que quando você fizer essa aí, não tem jeito de você trabalhar no seu computador. Eu recomendo que você faça qualquer uma dessas vistorias se você tiver alguma dúvida. Caso contrário, pode ficar tranquilo, porque o seu antivírus já está configurado para fazer a vistoria automaticamente e se atualizar automaticamente. Perfeito, pessoal? Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aí para nós. Comenta nossos vídeos. Se inscreva no canal. E até o próximo. Fiquem com Deus.